Olá, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com a missão de ajudá-los nesse momento a não deixar cair no esquecimento tudo o que a gente aprendeu durante esse período do primeiro bimestre já que nós estamos à distância, as aulas suspensas por conta do coronavírus inclusive já deixo aqui a orientação cuidem-se, preservem-se, evitem de sair de casa nesse momento a quarentena é dentro de casa, é domiciliar então evitem, cuidem-se para os responsáveis que não me conhecem eu sou a professora Priscila Barbosa a nova professora de arte esse é meu primeiro ano no Colégio Cosmorama e nós estamos aqui para ajudá-los nesse momento a relembrar os conteúdos não nada de diferente do que a gente aprendeu até hoje tá, galera? os testes que seriam aplicados nessa semana agora que foram adiados vai cair o mesmo conteúdo que a gente estudou em debate, em sala de aula, em resumo, em questionário tá, então nada muito de diferente eu estou aqui para relembrar vocês fiz algumas anotações eu espero que todos consigam ver vamos lá para o oitavo ano período barroco e período neoclássico como estudar primeiro, as páginas do livro, né? que eu até separei já aqui para vocês é... deixa eu ver aqui vamos lá página 465 e 466 já ajuda vocês em relação ao período neoclássico professora, não tem período barroco no livro por que não tem? o livro já começa do período neoclássico eu voltei com o período antes nesse momento de aprendizado da construção de conhecimento para que vocês pudessem pegar do início, né? como que foi o início da colonização brasileira eu falo em relação à parte da artística, né? colonização brasileira até a chegada do período neoclássico então, o livro não tem o período barroco mas nós estudamos isso em conteúdo eu deixei bem claro em sala de aula tá? inclusive fizemos questionários sobre isso e eu vou deixar algumas sugestões no final do vídeo de canais do YouTube que vocês possam assistir para se aprimorarem no assunto tá? então, como estudar? vocês vão partir da origem né? como que ambos os períodos se originaram objetivos o que eles tinham como objetivo características né? cada período aí tanto o barroco como o período neoclássico são super diferentes quais são as principais características a chegada no Brasil como foi essa aceitação em terras brasileiras e os impactos sociais além disso partindo aí do período do período neoclássico né? também em diante a gente também tem aí junto com ele no período neoclássico o iluminismo né? razão e ciência lembrem-se diferenças na arquitetura entre o barroco e o neoclássico pinturas de Debré né? de Auguste Debré como que foi esse momento em que ele chegou no Brasil qual era o objetivo dele né? missão artística francesa retratação do Brasil estudem isso tá tudo no livro essa parte tá? página 466 sugestões no Youtube que vocês possam assistir aí nesse momento tá? canal do Descomplica é um canal super conhecido muito bacana tem uma linguagem bem interativa é... vocês podem buscar no título do... do vídeo Barroco no Brasil quer que eu desenhe? busca sim no Youtube que vocês vão achar e o canal Regia Regia Rodrigues também uma professora e ela vai explicar um pouco também sobre como é essa chegada do neoclássico no Brasil tá? por que que eu sugiro esses vídeos? eu tenho imagens né? ajuda bastante vocês assimilarem o conteúdo mas o conteúdo é o mesmo que eu apliquei em sala de aula tá? inclusive nós fizemos aí o trabalho de argila o trabalho prático então não é nada diferente do que a gente estudou no momento tá bom galera? estudem para o teste porque ele vai acontecer na volta às aulas tá bom? muita saudade de vocês beijo no coração se cuidem tá bom? tá bom? tá bom?